Muitas mulheres eu amei e com tantas me casei Mas agora é Raul Seixas que Raul vai encarar Nem todo o bem que conquistei, nem todo o mal que eu causei Me dá o direito de poder me ensinar Meu amigo Marceleza, já me disse com certeza Não sou nenhuma ficção E assim torco de verdade, com amor e com maldade Um abraço e até outra vez Hoje é apenas o fundo do céu